Da varanda do seu novo AP, você vê o melhor da vida ao seu redor. É esse privilégio que te espera no Residencial Ilha de Aruba da MRV. Torres com elevador e varanda no melhor ponto da Coama, na Avenida Daniel de Latouche. Além do conforto do seu dois quartos, você vai se encantar com a inovação da energia solar nas áreas comuns, Wi-Fi nas áreas de lazer, sistema de segurança com câmeras e cerca elétrica pra você ficar sempre tranquilo. E para viver deliciosos momentos de relax e lazer com a família, é só descer pelo elevador e dar um mergulho na piscina, jogar com os amigos na quadra, no salão de jogos, curtir o salão de festas ou brincar com seu pet. Do lado de fora do condomínio, o melhor da Coama está pertinho de você. Tem o shopping da ilha, supermercados, restaurantes, academia, sem falar na praia, que é logo ali. Imagina, dá uma voltinha de bike na orla sempre que quiser. Gostou? Então aproveite as condições especiais de lançamento e mude de vida com a MRD. Vamos conversar?